Olá pessoal, meu nome é Rafaela Cassimiro, eu fui aprovada no curso de Ciências Biológicas na UFSJ, junto com o Proenem. Eu tentei por dois anos, e os dois anos eu tentei com o Proenem. E vocês tornaram uma família pra mim. Eu tenho muito a agradecer principalmente aos professores de ciências de natureza, de ciências exatas, que vocês fizeram parte de todos os momentos da minha vida, os momentos felizes, tristes, os momentos que eu estava no fundo do poço, vocês estavam lá comigo e não me deixaram desistir. E hoje eu tô aqui, ainda mais apaixonada pela ciência, apaixonada pela educação, e hoje eu sou uma Proaluna e acredito também que a educação pode mudar nossas vidas, como vocês mudaram a mim. Muito obrigada por tudo. Aos que desejam ser aprovados, o que eu indico é simplesmente Proenem. Eles são tudo, eles têm tudo. Muito obrigada por serem minha família. Obrigada por tudo. Eu tô muito feliz por essa aprovação e eu devo isso a vocês.